Olha, hoje você acompanha a primeira reportagem especial sobre segurança pública. Vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Guarda Civil Municipal de Paranaguá. O Forte, equipada com homens e mulheres comprometidos com a segurança dos parnanguaras. Atualmente, são 343 guardas civis municipais em Paranaguá e diariamente ficam espalhados pelo município, garantindo a segurança. Nossa reportagem acompanhou uma das equipes da Ronda Ostensiva Municipal durante as abordagens. Vai, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Fica de pé aí. Vira de costas e entrelaça os dedos atrás da cabeça. Entrelaça os dedos atrás da cabeça. Os agentes realizam a revista no suspeito. Neste primeiro momento, é preciso fazer o que os agentes chamam de congelamento do local. Que é quando eles verificam se há algum risco durante a ação. Estou mexendo com nada de errado. Não tenho meus problemas com droga aí, mas eu já não uso droga, já estou bem firmão. Tem passagem pela polícia ou não? Tenho passagem por lesão corporal e por furto, de 2012. Aonde foi esse furto? Foi em Cascavel. E a lesão? Lesão foi em Cascavel também. É de uma ex-mulher minha. Ficou preso ou não? Fiquei, acho que nove meses preso. Nove meses? Tá com o teu documento aí ou não? Tem, dá-lhe certo aqui. Pega aí. Após estarem em posse do documento, os agentes conseguem verificar se o mesmo possui alguma pendência com a justiça. Nessa situação, o abordado foi liberado. É equipes, é apoio a outras equipes, né? A gente vai através do deslocamento, através do via rádio, né? Que o central nos aciona. Fora isso, a gente mantém o patrulhamento na região aí, né? Que somos deslocados. Hoje é muito comum, nas abordagens, principalmente em praças, usuários de entorpecentes, né? Eles se encontram ali em pouca quantidade, né? Devido a ser usuário. Mas o mais comum é essas abordagens aí a usuários de entorpecentes, né? Enquanto algumas equipes realizam um patrulhamento por toda a cidade, a exemplo das equipes da Romul da Guarda Civil Municipal, outras permanecem em pontos base, como este aqui na Praça de Eventos Mário Roque. Além disso, há um revezamento com as equipes da Polícia Militar em um ponto base na saída da cidade de Paranaguá, no viaduto deputado Nelson Bufara. São pontos específicos que precisam de um cuidado especial por parte da GCM. Eu disse que eles deveriam fazer, sim, parte da segurança pública. Não só municipal, estadual e federal. Que hoje, de fato, hoje a Guarda Municipal, ela faz, sim, parte da segurança pública. Hoje nós temos as polícias municipais. Eu tenho acompanhado os grandes trabalhos que as Guardas Civis Municipais do Brasil vêm fazendo. Então, hoje, a Guarda Civil Municipal do Brasil, ela passa de ser o apoio e ser efetivamente a parte dentro da segurança pública. Segundo o último levantamento da Secretaria Municipal de Segurança Pública, os números de ações da GCM em Paranaguá são positivos. Isso graças às equipes que estão atuando 24 horas por dia. A gente está 24 horas por dia nos bairros fazendo policiamento, tanto nos módulos móveis ou cíticos e as viaturas, as motos, fazendo a fiscalização de trânsito. E é primordial dentro do município para que ele tenha essa mobilidade. Então, para mim, é uma honra estar à frente dessa corporação. Eu estou me dedicando 24 horas por dia para dar aparato para nós, guardas. Os números impressionam. Em 2023, foram 79 veículos recuperados com a ajuda da muralha digital. Além disso, o sistema de câmeras auxiliou a GCM a cumprir 95 mandados de prisão. Foram 207 atendimentos de locais de roubo ou furto. 36 ocorrências de dano ao patrimônio público. A Guarda Civil Municipal de Paranaguá foi importante também no combate ao tráfico de drogas, realizando 143 apreensões, que resultaram em mais de 300 quilos de entorpecentes, como maconha, crack e pasta base de cocaína. O nosso não. O nosso é no dia a dia, na rua, procurando, abordando, fazendo o policiamento presença propriamente dito. Então, isso acarretou, no ano de 2023, praticamente 300 quilos de droga envolvendo maconha, crack e pasta base de cocaína. E armas, foram praticamente 30 armas que a gente tirou de circulação. Isso poderia causar um dano catastrófico dentro do município, se todas essas armas estivessem junto numa facção criminosa. Esses números só foram possíveis graças ao trabalho desses homens e mulheres, que estão atuando focados na segurança pública. São guardas civis por amor e vocação. Antigamente, a população via a Guarda Civil Municipal como uma instituição para cuidar de prédios públicos, praça. E hoje, devido ao investimento, devido ao trabalho, a gente pode estar enfrentando o crime, inclusive prendendo grande quantidade de armamento, quantidade de drogas também. Recentemente, a gente aprendeu dois armamentos, digamos de circulação, dois armamentos. Então, hoje a Guarda Civil Municipal não é só pra cuidar de prédios públicos, né? Como muita gente ainda pensa que é assim, né? Em março, grande parte das equipes da GCM recebeu um novo armamento. São pistola 9mm que vão aumentar ainda mais a efetividade dos agentes. Aí também tivemos o tiro de precisão e de reação, né? Um confronto direto. E hoje, eu acabei de falar aqui, que eu sempre vivei, primeiramente, a segurança do agente. Eu nunca poderia cobrar um trabalho de excelência de um agente, sendo que eu não desse condições pra ele. E hoje, em Paranaguá, todos os agentes têm condições de combater a criminalidade e, principalmente, de proteger a nossa população. Nas ondas, as equipes precisam ter um olhar atento a tudo que está acontecendo. Caso algo suspeito seja avistado, os agentes desembarcam na viatura e vão de encontro à situação. Se não for encontrado nada de visto ali no primeiro momento, a gente vai para a consulta dos nomes, né? No sistema, para ver se não está em débito aí com a justiça, algo do tipo assim. Além dessas ocorrências, né? Em arma de fogo, tráfico de drogas, geralmente, quando a gente está patrulhando pelo centro, pelos bairros, muita gente também para a viatura, né? Alegando que acabou de ser assaltado, que entraram em sua casa, arrombamento, né? Geralmente, o furto é o relato de pessoas que param a viatura aí na região do central, né? É muito relato de furtos, né? De celular, carteira, essas coisas que carregam no dia a dia aí. A M inicial, sexto, sexto, oitavo, negativo, quinto. Condutor da viatura, GCM Cacilha. Demais acompanhantes, Anderson Carlos e Mansur, quer ser, né? Que é essa, cara? É inegável, né? O trabalho, a importância da Guarda Civil Municipal de Paranaguá, o crescimento da Guarda Civil de Paranaguá em armas e equipamentos que aconteceu nos últimos anos. Eu quero aproveitar aqui para deixar um abraço para o sargento João Carlos, que tem uma contribuição enorme nesse crescimento da Guarda Civil. Ele que deixou a Secretaria de Segurança Pública recentemente. Um abraço para você, viu, meu querido?